O foguete sul-coreano foi lançado neste domingo da base espacial de Alcântara, no Maranhão, e o Brasil se torna uma das poucas nações com tecnologia para realizar lançamento de foguetes. O voo durou 4 minutos e 33 segundos. A bordo estavam equipamentos com tecnologia 100% nacional, com instrumentos de navegação e controle. Segundo a agência espacial, este lançamento abre um novo capítulo na história espacial do país.